O original Virtualmente Já não existe nós Pessoalmente A gente faz amor Embaixo dos lençóis Quem vê seus stories Não sabe o que acontece quando tá em off Pra ficar comigo Larga o camarote Atrás do meu love Atrás do meu love Tô bloqueado em tudo Por onde ela passa Queima o meu nome Mas adivinha aí Onde ela dormiu ontem Adivinha aí Onde ela dormiu ontem Tô bloqueado em tudo Por onde ela passa Queima o meu nome Mas adivinha aí Onde ela dormiu ontem Adivinha aí Onde ela dormiu ontem O original Quem vê seus stories Não sabe o que acontece quando tá em off Pra ficar comigo Larga o camarote Atrás do meu love Atrás do meu love Tô bloqueado em tudo Por onde ela passa Queima o meu nome Mas adivinha aí Onde ela dormiu ontem Adivinha aí Onde ela dormiu ontem Tô bloqueado em tudo Por onde ela passa Queima o meu nome Mas adivinha aí Mas adivinha aí Onde ela dormiu ontem Adivinha aí Onde ela dormiu ontem Tô bloqueado em tudo Por onde ela passa Queima o meu nome Mas adivinha aí Onde ela dormiu ontem Adivinha aí Onde ela dormiu ontem E vem com você naquele Doar em tudo Amém Há uma chance pra gente se encontrar Há uma ponte pra nós dois em algum lugar Quando homem e mulher se tocam no olhar Não há força que os separe Há uma porta que um de nós vai ter que abrir Há um beijo que ninguém vai impedir Quando homem e mulher se deixam levar É fácil viver mais Há uma estação onde os bem tem que parar Tô na contramão Te esperando pra voltar Pra poder seguir Sem limites pra sonhar Foi só assim que se pode inventar o amor Tudo, tudo pode acontecer Feche os olhos, solte o seu prazer Quando o sonho traz A vida traz Tudo, tudo, pode o amor ganhar Passe o tempo, passe o que passar A noite vem O dia vai Quando gira o mundo e alguém chega ao fundo de um ser humano Há uma estrela solta Há uma estrela solta pelo céu da boca Se alguém diz que amo Viu a esperança desce junto com a madrugada Como o sol surgindo cada vez mais lindo pela nossa estrada Tudo, tudo pode acontecer Depois de um dia sem te ver Após mais uma discussão Sofri, foi duro, quase superei Nas redes sociais, aberto e bloqueei Sua foto apaguei do celular E já fui embora prometendo Não mais ligar Mas no fim de semana Vi uma chamada oculta no meu celular Peguei com a recaída Fungi também, não superei E já passaram cinco dias E minha atual continua sendo a ex Foi dupla recaída Fungi também, não superei E já passaram cinco dias E minha atual continua sendo a ex Chama na pressão No zero, aquele original Depois de um dia sem te ver Após mais uma discussão Sofri, foi duro, quase superei Nas redes sociais, aberto e bloqueei Sua foto apaguei do celular E já fui embora prometendo Não mais ligar Mas no fim de semana Vi uma chamada oculta no meu celular Foi dupla recaída Fungi também, não superei E já passaram cinco dias E minha atual continua sendo a ex Foi dupla recaída Fungi também, não superei E já passaram cinco dias E minha atual continua sendo a ex Foi dupla recaída Fungi também, não superei Estou sozinho Livre outra vez O amor se desfez Não, não deu em nada Você e eu Tudo aconteceu Não fui nada mais Que um degrau na estrada Pensamentos Absurdos Caiu o meu mundo Ainda estou sentindo a falta de você Eu sei que não tem jeito Não tem nada a ver Eu tenho simplesmente que seguir Eu tenho simplesmente que seguir A minha estrada Quem sabe eu acha bem pra me fazer feliz Que queira tudo aquilo que você não quis Que saiba dar valor ao meu amor E que me queira bem Não tem mais volta Foi ponto final Quebrou o cristal E não tem mais conserto Pensamentos Absurdos 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 Caí o meu mundo Ainda estou sentindo a falta de você Eu sei que não tem jeito Não tem nada a ver Eu tenho simplesmente que seguir A minha estrada Quem sabe eu acho Quem sabe eu acho alguém pra me fazer feliz Que queira tudo aquilo que você não quis Que saiba dar valor ao meu amor E que me queira Pensamentos Pensamentos loucos Que boboam Esta minha solidão O sonho de sinal Ainda estou sentindo a falta de você O original O original O original O original O original O original Já apaixona seu coração Já me devolveu minhas roupas Já que arquivou nossas fotos Deve ser outra pessoa Aposto que tá aproveitando a vida Somos amigos indo pra lugares E não ia comigo Tá se enganando e nem sabe disso Beijar outras poucas depois que termina É fácil demais Fazer sexo por fazer todo mundo faz Mas esqueça-me se for capaz Pode namorar e postar pra tentar tirar minha paz Mudar de telefone, de cidade vai Mas esqueça-me se for capaz Aposto que tá aproveitando a vida Somos amigos indo pra lugares Que não ia comigo Tá se enganando e nem sabe disso Beijar outras poucas depois que termina É fácil demais Fazer sexo por fazer todo mundo faz Mas esqueça-me se for capaz Pode namorar e postar pra tentar tirar minha paz Mudar de telefone, de cidade vai Mas esqueça-me se for capaz O original Quantas vezes prometi que não ia ligar Tenho promessa de dois anos pra pagar Que eu até poderia cumprir Se você não estivesse esbarrado aqui Se vai sair sem mim pra que tanto perfume Lembrar que era desse nível meu ciúme Que impossível superar Tentei de toda forma Mas meu coração te perde A cabeça prova Coloca a língua na minha boca Faz gostoso quebra minha promessa Nós dois suados no ar condicionado Pra gente se amar Sem pressa Coloca a língua na minha boca Faz gostoso quebra minha promessa Nós dois suados no ar condicionado Pra gente se amar Sem pressa Sem pressa Sem pressa O original Se vai sair sem mim pra que tanto perfume Lembrar que era desse nível meu ciúme Impossível superar Tentei de toda forma Mas meu coração te perde A cabeça prova Coloca a língua na minha boca Coloca a língua na minha boca Faz gostoso quebra minha promessa Nós dois suados no ar condicionado Nos dois suados no ar condicionado Pra gente se amar Sem pressa Coloca a língua na minha boca Faz gostoso quebra minha promessa Nós dois suados no ar condicionado Pra gente se amar Sem pressa Sem pressa Coloca a língua na minha boca Faz gostoso quebra minha promessa Nós dois suados no ar condicionado Pra gente se amar Sem pressa Coloca a língua na minha boca Faz gostoso quebra minha promessa Nós dois suados no ar condicionado Pra gente se amar Sem pressa O original Chama Zé Maquim Chama Zé Maquim Chama Zé Maquim É a reta do esse nosso amor Pra onde você me chamar eu vou Já tô até com a roupa de ir com você Eu gosto quando tu me abraça forte Dá um cheiro bem no meu cangote Ai, 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 ai Eu quero mais Ai, 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 ai Viz, diz que gostoso Eu quero mais Eu gosto quando tu me abraça forte Eu gosto quando tu me abraça forte Dá um cheiro bem no meu cangote Ai, 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 ai Eu quero ficando longe meu cangote Ai, 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 ai Ai, viz, diz que gostoso, eu quero mais Chamas é bater no original Ela parou a vaquejada, chamou a atenção do vaqueiro Que bota em calça colada, e um decote traiçoeiro Olha, mandou botar uma mesa na frente do maranhão Dançando o piseiro e levantando o poeirão E o cachaça pura, tira gosto de caju Falou, falou na minha cara, hoje é muito eu quero Chamou o vaqueiro na cama do amor Me fez de cavalo, sentou o galopo Olha, sou ando e subindo, o vaqueiro falando E vai descendo e trabalhando Olha, jogou o vaqueiro na cama do amor Me fez de cavalo, sentou o galopo Olha, sou ando e subindo, e o vaqueiro falando Vai descendo e trabalhando Ela parou a vaquejada, chamou a atenção do vaqueiro Que bota em calça colada, e um decote traiçoeiro Olha, mandou botar uma mesa na frente do maranhão Dançando o piseiro e levantando o poeirão Olha, virou cachaça pura, tira gosto de caju Falou na minha cara, hoje é muito eu quero Jogou o vaqueiro na cama do amor Me fez de cavalo, sentou o galopo Suando e subindo, e o vaqueiro falando E vai descendo e trabalhando Olha, jogou o vaqueiro na cama do amor Me fez de cavalo, sentou o galopo Olha, sou ando e subindo, e o vaqueiro falando Vai descendo e trabalhando Agora quem já desce, não vem já vaca, não já passa A volta quando ela equilibra a crente Entra o ganho, já não direita Pois se me segue, não me cai Tchau Capézinho quente, cheiro do mar Sol iluminando o meu sertão Aquilo tem riqueza, tem simplicidade A humildade tá no coração Obrigado meu Deus por me deixar aqui Seguindo os passos do meu pai, com ele eu aprendi A montar em cavalo e ter bom coração Correr atrás de gato, até roubar boi no chão Obrigado meu Deus por me deixar aqui Seguindo os passos do meu pai, com ele eu aprendi A montar em cavalo e ter bom coração Correr atrás de gato, até roubar boi no chão De cafezinho quente, cheiro do mar O sol iluminando o meu sertão Aqui não tem riqueza, tem simplicidade A humildade tá no coração Obrigado meu Deus por me deixar aqui Seguindo os passos do meu pai, com ele eu aprendi A montar em cavalo e ter bom coração Correr atrás de gato, até roubar boi no chão Obrigado meu Deus por me deixar aqui Seguindo os passos do meu pai, com ele eu aprendi A montar em cavalo e ter bom coração Correr atrás de gato, até roubar boi no chão Original Original Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto